99 Pop vai multar você motorista, 99 Pop está ameaçando excluir você motorista que estiver praticando esse tipo de atividade que eu vou explicar agora até o final do vídeo, mas antes eu já vou te convidar para deixar o teu like aí, já vou deixar até o final do vídeo, deixa o teu like, assiste o vídeo até o final, que eu quero dar umas dicas para não te preocupar com isso, não te preocupa com esse tipo de situação, com esse tipo de ameaça dos aplicativos, parece que essa semana foi a semana do bloqueio e da exclusão de motorista. Já me segue aí no Instagram, que hoje eu quero estar mostrando para vocês, quero estar fazendo alguns stories falando exatamente sobre isso, dando mais dicas ainda sobre isso, certo? Quem me acompanha ali no meu Instagram sabe do que eu estou falando, eu sempre estou dando dicas ali no Instagram também. Bora lá! E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva? Pois é pessoal, meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo, há quase 4 anos nos aplicativos, com mais de 17 mil viagens pelos aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. A galera me pergunta muito, antes de continuar o vídeo, pergunta muito, Marcelo qual é o carro que tu dirige? E pessoal, acho que todo dia entra alguém novo no canal, a galera quer saber. Eu dirijo um Prisma Joy 1.0, quero mostrar aqui para vocês, ele está agora com 26 mil quilômetros quase, o Prisma Joy 1.0, branco meu carrinho, ele tem GNV e quilometragem livre, tá gente? Quem quiser saber, entra ali, vai ali na descrição do vídeo, está ali o telefone da empresa, que me cede o carro inclusive, consegue para você também, são 8 cidades do Brasil, quer saber se tem na tua cidade, já dá uma ligada ali. Mas vamos lá então, vamos direto ao assunto agora, parar de enrolar. Essa semana eu recebi, eu e alguns outros colegas, receberam algumas mensagens da Uber e da 99 Pop, ou bloqueio a 99 Pop, ameaçando multar os motoristas que fizessem esse tipo de situação aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui no meu aplicativo, tá gente? Dá uma olhadinha aqui, vou ter que dar uma girada aqui. Motorista, atualização dos termos, tá gente? Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Para reforçar, uma das vantagens de ser motorista, parceiro, é fazer parte de uma plataforma que prioriza qualidade, eficiência, toda a história ali, né? E para reforçar esses valores, incluímos a possibilidade da aplicação de multas, imagina tomar uma multa da 99 Pop, isso mesmo. Para aqueles motoristas que fizessem alguma atividade inadequada, forem exercidos por meio do aplicativo. Por exemplo, poderá ser multado, suspenso ou com a conta cancelada o motorista parceiro da 99, que infringindo a regulação, cancelaram a viagem. Ou seja, se tu cancela, tu recebeu o passageiro dentro do teu carro. Aí tu convida, tu vai lá naquela lábia, né? Tu convida o passageiro a cancelar a corrida e fazer a corrida pelo menos preço. Ou seja, não dá a parte do aplicativo. Galera, isso aí, gente, isso aí é, para o aplicativo, é uma das coisas que os aplicativos não toleram. Tanto o Uber quanto o 99 Pop tem uma política de tolerância a zero, com fraude e com assédio de qualquer natureza. Se você, motorista, tem por hábito fazer isso, cara, tu corre sério risco de ter a tua conta excluída da plataforma 99. A Uber também, essa semana, mandou essa mensagem aí para os colegas motoristas. Mas esse aí foi um bug. Gente, a semana inteira, o Marcelo aqui falando de bloqueio, de exclusão. Aconteceu comigo lá o negócio aquele do objeto que saiu do meu carro. E aí, a Uber manda essa mensagemzinha para a galera, a galera já ficou tudo apertando, né? Ficou tudo apavorado. Então, gente, aí o que acontece? Por que a 99 e a Uber estão mandando esse tipo de mensagem? Ela identificou que tem muitos colegas fazendo esse tipo de falcatrua. E aí, gente, aí tu pode perder a tua conta. Galera, me liga direto. Manda mensagem no Instagram, direto, no WhatsApp. Manda mensagem em tudo que é canal que eles me acham aqui no meu canal. Marcelo, aconteceu comigo isso, aconteceu comigo aquilo. O que eu faço? Fui excluído, fui bloqueado. Gente, eu não posso fazer nada. A única coisa que tu pode fazer é ligar para o advogado. O pessoal diz assim, ah, Marcelo, é propaganda para advogados. Gente, a galera me pergunta, eu tenho que ter alguma assessoria que ajude os colegas a, sei lá, resolver esse problema. Eu, particularmente, não vou poder resolver nada. Quem vai poder resolver isso é, sim, uma assessoria jurídica. Aí, meu, tu entra em contato, vai estar aparecendo ali. Na descrição do vídeo está o nome da empresa ali, o nome do escritório que vai te auxiliar. Só que eu já vou dizer o seguinte, se tu, por algum motivo, sabe que tu fez alguma dessas coisas aí, né? Tanto o assédio quanto tentar burlar o sistema para ganhar um pouco a mais, já nem entra com o advogado, cara. Nem tenta. Nem tenta porque o aplicativo vai chegar na frente do juiz e vai dizer que, não, ele tem esse tipo de comportamento. Porque eu já falei para vocês, os aplicativos conhecem, sabem tudo o que a gente faz. Se o aplicativo chega lá na frente do juiz, não, olha só, ele fez isso, isso e isso, assediou aqui alguma passageira, ele fez isso e pronto. A própria justiça vai dar razão para a Uber. E aí, meu colega, e aí, meu amigo, nem adianta entrar com o advogado. Então, já digo para vocês, se você tem por hábito ou sabe que fez alguma coisa dessa, nem entra com o advogado. Agora, se tu sabe que tu foi excluído, foi bloqueado injustamente, aí sim, fala com o advogado que provavelmente tu vai ganhar causa, vai ser, vamos dizer assim, recolocado na plataforma, ok? Então, pessoal, fica a dica aí para vocês, para todos os colegas que receberam essa mensagem, tanto da 99, eu também recebi essa mensagem da 99, acho que eles mandaram para todo mundo. Então, fica a dica, se tu tem algum problema, nem vai. Agora, se tu sabe que não está fazendo nada de errado, fica com a consciência tranquila. Nada melhor do que você ter a consciência tranquila. A galera pensa que, ah, vou ganhar, vou ganhar da Uber, vou ganhar da 99 em cima desses trouxas. Não tem, galera, não tem como ganhar em cima de uma empresa de tecnologia, que os caras mapeiam, rastreiam todo o nosso comportamento, rastreiam tudo, eles sabem tudo. A tecnologia hoje sabe tudo da vida da gente. Quando tu baixa um aplicativo, qualquer aplicativo que seja, tu tem que dar algum dado, dar o teu telefone, dar um CPF, tu libera o teu celular. E hoje a nossa vida está no nosso celular. E o que acontece? Eles sabem tudo da vida da gente e não adianta querer ser condenado, ok? Gostou desse vídeo? Então, gente, deixa o teu like, me segue ali no Instagram e até o próximo vídeo fora da curva. Não deixa de te inscrever, hein? Um abraço, pessoal! Preocupado com a tua segurança dirigindo pelos aplicativos? Faz que nem eu, cara. Faz um seguro específico para motorista de aplicativo. Isso mesmo. Qualquer coisa que te aconteça, acidente, torceu o pé jogando bola com os amigos, se machucou em casa, isso, e essa situação vai te tirar das pistas por uns dias. Se sofreu um acidente, aconteceu qualquer coisa, tu tem uma cobertura que te dá direito a 150 reais por dia parado. Isso por até 15 dias. Isso mesmo. Até 150 reais por dia parado. Acidente, assalto, qualquer coisa. Qualquer coisa que venha te acontecer. E um detalhe, não precisa estar online. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que tu vai saber do que eu estou falando.